Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Marjorie Yumi e hoje, gente, a doida da Daiso atacou novamente, tá? Vocês viram aí que eu fiz um vlog, né, pra vocês, mostrando a loja, né, a Daiso aqui do Japão. E acabei, né, vendo tudo, eu vi com muita calma, né, pra mostrar pra vocês e acabei comprando várias coisinhas, gente. Então, de novo, eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu comprei pra casa, pra mim, tá bom? Aí tem coisas também que eu vou experimentar com vocês aqui, tá bom? Então, antes de eu começar a mostrar, por favor, não deixa de, né, deixar aquele like, comentar e também se inscrever aqui no meu canal. Isso vai ajudar muito na minha divulgação. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, que por lá, né, eu tô durante o dia aí postando várias coisas sobre aqui o Japão, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, Japucas! Então, gente, vamos começar com o primeiro item. É um tapetinho pro banheiro, né, pro assento ali, pro vaso mesmo, tá? Eu não tinha e tá muito frio, né, aí aqui no Japão, então vai ser bom colocar ali. Aí pelo menos fica, parece que dá uma, fica mais quentinho. Ó, gente, o que eu comprei também é que realmente, né, aos pouquinhos eu tô tentando dar uma organizada. Agora que eu tô, hoje é meu Yasumi, né? Então tem que aproveitar pra ver essas coisas. Esse aqui, gente, é pra colocar guarda-chuva, ó, na porta. Aí eu comprei pra deixar, porque daí também você lembra, né, que tá ali pra você realmente levar. Gente, comprei uma meia de compressão, tá? Isso aqui fala que é pra dormir com ela. Mas assim, eu vou ver, né, se é confortável e tudo mais. E dependendo, vou ir também trabalhar, tá? Mas eu vou ver se vai ser confortável e tudo mais, né? Porque umas meninas lá do trabalho falaram que não gostam de usar. Eu sei que faz mal, né, fica muito tempo em pé, que o ideal era realmente usar, né, alguma coisa na perna. Então eu vou experimentar esse, gente, comprei lá na Daiso também, ó. Gente, eu nem fui falando os valores, olha só. Hiakuen, tá? Esse também, Hiakuen, sem N's. E o tapetinho, gente, foi 300 ienes. Mais um aqui. Ai, gente, olha que fofo esse aqui. É um gatinho, né? Como eu tô com muita coisa de gatinho pra cozinha, Eu achei isso aqui, eu achei tão fofinho que é pra colocar a toalha. Ó, tem lá mostrando como que fica. Aí eu vou colocar também, porque às vezes a toalha não tem onde deixar, gente. Porque, né, não tenho nada pra coisa pra pendurar e tudo mais. Então eu tô ajeitando assim aos pouquinhos. Gente, voltando, né, pro guarda-chuva, Comprei uma capa de chuva, gente, tipo um poncho, É... pra... Porque eu tava sem, sabe? Então acho que vai ser bom. Porque aqui tá chovendo bastante essa época. Vamos ver a capa de chuva, gente, se vai dar certo. Gente, pareci... Grande! Mas pelo menos eu não vou me molhar, né? Vamos colocar, gente. Ai, eu adorei. Olha, gente. Eu penso, gente, assim... Vocês não tão me vendo. Mas porque se eu andar de bicicleta, Daí pelo menos só vai molhar a calça, né, gente? Fazer o quê? Mas, ó, gente... É isso. Ele vai até aqui... Só pra não molhar aqui em cima, né, gente? O... O rosto, o cabelo... Porque... Pra não ficar doente, né? Aprovadíssimo esse, gente. E é muito barato, né? E a coenha é muito barato. Época. E também uma sombrinha. Eu só tinha o guarda-chuva da Daiso mesmo. Mas a sombrinha é bom, né, gente? Pra ir trabalhar e não deixar... Porque às vezes roubam lá a guarda-chuva. Ontem eu levei meu guarda-chuva, Mas fiquei morrendo de medo que roubasse. Então eu vou levar esse aqui na minha bolsa, né? Todo dia. Porque a gente nunca sabe quando chove ou quando não chove. Vou mostrar sombrinha, que eu também não vi. Ó. Quero ver se ela é grande, não é? Ah, é um tamanho bom, né, gente? O que vocês acharam? E esse foi 200 ienes, né, gente? Eu ia comprar antes, sabe? A sombrinha, gente. Só que eu fui na 7-Eleven. Tava, tipo, quase mil ienes. E eu paguei esse aqui 200. E era bem parecido. Era pretinho, assim. Eu falei, ah, não. Vou nadar. Só que certeza que ela vai ter coisa barata. E pronto. Isso aqui agora eu vou deixar na minha bolsa. E agora, gente? Comprei presilinhas. Aliás, eu já tenho várias presilinhas aqui. Só que lá na empresa, né? Na fábrica. Não pode coisas com metal. E esses dias até... Eu esqueci, né? Porque você vê por fora ele é de plástico. Aí pra prender minha franja, né? Aqui. Pra não incomodar. Eu prendi assim. E aí, na hora que eu fui passar, detectou lá a minha presilha. Então, eu comprei esse que é metal free, ó. Tá até falando. Até pessoas aí que trabalham em fábrica, ó. Fica a dica. Pra comprar esse. Aí também, né? Pra usar junto, gente. Comprei essa piranha também, ó. Que também é sem metal. Ele vem, acho que escrito aqui. Ó, metal free. Foi a coen também, gente. Eu comprei, né? Mas daí eu vou me montar se tá se é boa. Que às vezes é inteiro de plástico e daí não vai ser bom. Vamos ver. Ah, bom, gente. Nossa, ele prendeu bem. Então, as piranhas também acho que vão ser... Tranquilas, senhoras. Vamos lá, gente. Ó, abri. Ah, aprendi bem. Que às vezes eu fiquei com medo por ser tudo de plástico e não prestar, sabe, gente? Mas sim, só pra mostrar pra vocês. Tô parecendo uma doida. Tô parecendo aquelas... Ai, não sei. Aquelas cantoras dos anos sei lá quando. Com os cabelos assim, ó. Ai, gostei, gente. Esse aqui eu vou usar bastante. E viu, gente? Aprovado esse daqui. Ai, gente. Gente, vocês sabem, né, que entre a cozinha e a lavanderia, né? Que é a lavanderia, tem um lugar pra colocar uma cortina, né? Pra pelo menos, tipo, dividir o ambiente. Então, eu comprei esse, ó. Foi 200 ienes. E olha aqui, gente. Achei bem bonito. Eu vou testar depois e mostro pra vocês no Instagram, tá, gente? As coisas aqui que eu comprar, eu vou tentando mostrar lá, né? Se deu certo, se não deu. E mais. Ah, daí pra usar junto, né? Comprei esses aqui pra pendurar nos negocinhos que vêm no varão da cortina. Comprei esses imãs de geladeira, gente, que dá pra pendurar coisa também. Achei bem bom, porque como eu não tenho muitas coisas, né? E a parede aqui é de concreto, gente. Não é que ele... Ai, não sei explicar aqui no apato que eu morava com meus pais. Era diferente, sabe? Você podia furar assim e não estragava, sabe? Mas aqui tem que pregar mesmo. Aí não quero pregar, né, gente? Até porque é alugado. Também não quero pagar multa depois. Então, comprei esses, ó. Que foi finho. Pra deixar na geladeira e também talvez pendurar alguma coisa. Como a geladeira fica do lado da pia, né? Eu acho que vai ser bem útil. E esse aqui também foi racuém. E ele é bem pesadinho, gente. E ele é de imã. Comprei um cheirinho pro banheiro, né? Aqueles cheirinhos. Vou colocar lá, né? Até no... Tipo uma prateleirinha que eu comprei pra deixar papel higiênico e tudo mais. Olha, gente. O difusor. Eu vou... Nossa, gente. Gostei do cheirinho. Hum, bem gostosinho, viu? Ele fala aqui que eu acho que é Lake Cotton. Le... Lake Cotton. É, Lake Cotton. Não sei o que significa, gente. Parece algodão? Tipo isso? Nossa, eu gostei, gostei, gostei. Bem cheirosinho, gente. Eu vou colocar lá no banheiro, né? Esse aqui. E ele é do Ursinho Poo. Gente. Vocês vão rir. Gente, lembra que eu comprei a fita 3M pra colar a saboneteira? Ela colou. Durou um dia. Daí já caiu. Então, segundo, né? Placa auxiliar de aço inoxidável. Então, acredito que esse aqui, gente, cola na parede, ó. Ele cola mesmo, pelo jeito que eu vi. Cola na parede. Eu vou colar no banheiro pra grudar o bagulho lá. Sério. É a última tentativa. Se não der certo, gente, eu abandono a saboneteira. Porque tá sendo mais caro ficar comprando coisa pra tentar fazer um negócio do que ter comprado uma nova saboneteira que grudasse, né? Tivesse aqueles... Aquele plastiquinho que gruda. Você explicar, gente? Que gruda assim na parede, no vácuo? Eu não sei o nome daquilo. Então, ó. Esse aqui também foi Riacuém. Comprei um cílio, gente, da Daiso também. Muita gente fala que é bom. Então, eu quero testar. E aí eu vou contar pra vocês. Tá bom? Porque é Riacuém, né, gente? É barato um cílio Riacuém. Então, se for bom, vem com uma colinha já. Eu tenho cola aqui, né? Que eu trouxe do Brasil. Mas até eu vou testar a cola pra ver se é bom, né, gente? Comprei, né? Inclusive, vou ter que colocar. Até esqueci. Mas eu tenho que colocar já, né? Pra não ter medo de quebrar o celular. Um celular novo. Eu comprei um iPhone 11 Pro, gente. Aí, tava sem a película. Eu vou colocar. Comprei outro cheirinho, gente. Eu acho que eu vou colocar num borrifador. Gente, esse cheiro é maravilhoso. Comprei. White Musk. Aroma Water. Gente, é maravilhoso esse cheiro. Tipo assim, eu sempre gostei coisa de lavanda. Mas esse cheiro... Meu Deus. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Recomendo, ó, gente. Esse cheirinho aqui. Foi Riacuém também, gente. E a Casey, né, também foi Riacuém. Tá bom? E aí, gente. Daí, pra mim, né? Gente, eu acho tão bonito o trança raiz. Só que eu não sei fazer. Ainda, né? Quando eu morava no Brasil, a minha mãe fazia. Quando eu era mais nova e tal. Sempre ela fazia pra mim e tal. Mas eu não sei fazer em mim. E não sei nem fazer nos outros. Aí, gente. Gente, comprei esse negócio, o Riacuém. Que faz você fazer a tal da trança raiz. Também vou testar pra vocês. E eu conto, gente. Porque, olha, o negócio não é fácil. Porque daí cansa, né? Às vezes é só ficar assim. Até pra trabalhar, gente. Eu acho que ia facilitar pra eu prender bem uns cabelinhos e tudo mais. Aí, eu vou testar também. Provavelmente, eu vou postar lá no Instagram. Então, me sigam lá no Instagram, hein, galera? E aí, vamos pra coisa gostosa. Comprei um Pringles. Que é a Coen também, tá, gente? Isso aí, né? Não muda muito de país pra país. Mas eu achei ele um pouco melhor que do Brasil. Não sei. Eu achei ele mais crocante. Eu não sei. E, gente, hoje, né? Como eu ia assumir, eu vou assistir alguma série. Não sei qual. Ou algum Dorama. E eu comprei um pouquinho as doces, gente. Eu vou experimentar com vocês. Comprei lá na Daz também. Cada um foi recuindo. Vou abrir aqui o de chocolate já pra vocês. Nossa, que esquisito. Ó, ele vem meio chocolate... Ah, mas é porque ele vem... Vem, olha, tonga. Fala aqui que é chocolate e manteiga, ó. Chocolate e manteiga. Então vamos experimentar se é bom. Hum, crocante. Muito boa, gente. Hum... Muito bom. Eu tô abrindo, né? Porque daí daqui a pouco eu vou assistir um filme. Uma série. Aí eu vou experimentar com vocês. Esse aqui, gente... É de caramelo. A corzinha dele. Vamos ver. Ai, gente. Caramelo é tudo de bom. Eu preferi o de caramelo. Nossa. Olha a crocância. Hum... Muito bom. E... Comprei, gente. Um meron pan. Acho que tem uns pedaços de chocolate. Eu nunca comi esse. Aí eu vou... Ai, eu vou dar uma mordida aqui com vocês pra ver o que eu acho. E eu sou viciada em meron pan, porque... Nossa, na minha infância eu comia muito, gente. Muito. E como, né, eu fiquei fora 17 anos do Japão, eu nunca mais comi meron pan, porque no Brasil eu acho que nem tinha. Eu ia no mercado municipal de Curitiba, mas eu não achava. Olha, gente. Ele é igualzinho, né? O meron pan normal. Só que, ó, parece que ele tem umas gotinhas de chocolate. Vocês já comeram esse, gente? Deixem nos comentários. Vou experimentar. Hum... Assim, gente, é crocante, né? É igual o meron pan. Só que não tem gosto de meron pan. Ah, parece um pãozinho doce com uns chocolatinhos. É gostoso, mas é o primeiro meron pan. E ele vinha dois, ó. E tava a racoinha também, gente. É, gostosinho. Mas o meron pan é... Inacreditável de bom, né, gente? Nossa, essa pipoca é muito boa. Olha, gente, eu marco. Quando tiver aqui, compre. Ih, melhor nem ver as calorias, que já fiquei triste. Então, gente... O vídeo de hoje é isso. Mais comprinhas. Gastei, se eu não me engano, 2.700 ienes, tá? Mas é bastante coisa que eu precisava mesmo. Não é, né? Todo vídeo eu falo, nossa, eu precisava mesmo. Mas é que, realmente... Tem que ir aos pouquinhos, né? Imobiliando a casa. Arrumando, melhorando, né? Pra gente ficar mais confortável. E agora, gente, eu vou tentar comprar um colchão, gente. Porque, assim, agora que eu tô trabalhando, o fotom não tá legal. Não sei. Assim, eu durmo, acordo, assim, com umas dorzinhas. Depois passa, mas parece que eu não tô dormindo tão bem, sabe? Eu tô dormindo pouco mesmo. Eu acho que isso meio que... Me acostumei, né? Dormir pouco. Final de semana, normalmente, eu dormi até tarde, assim. Nossa, lá no Brasil. Aí, aqui, nem estou conseguindo. E eu acho que não é por causa da luz, né? Por causa... Barulho não tá tendo aqui, sabe? Aí, eu vou procurar um colchão. Mas daí, eu conto tudo pra vocês em outro vídeo aí. Como que fiz, como que eu fiz a compra aí de um colchão. Eu vou procurar aí em alguns sites. Vou ver em algumas lojas, né? Eu conto tudo pra vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é isso, tá? Japucas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês gostam de ver minhas comprinhas, né? Então, resolvi fazer mais um vídeo, né? Teve até outras vezes que eu fiz compra e acabei não mostrando pra vocês. Porque eu achei que talvez seria repetitivo e tudo mais. Um beijo, tá? E até o próximo vídeo, gente! E aí, gente! Tchau, tchau.